WhatsApp convencional e WhatsApp GB Tá acontecendo isso aqui, ó Seus contatos Não aparece um nome, aparece apenas um número Fácil de resolver Claro, você deve prestar atenção Seguinte, se seus contatos realmente Estão na sua lista, né? Porque você pode ter mudado de chip Ou formatado o celular e os contatos Ou tava no outro chip Ou estava na memória do celular Caso não seja o caso, então vamos lá Você tá com os contatos na memória, tudo certinho E tão todos assim, só aparecendo um número Beleza Você vai vir aqui em configurações Dependendo do modelo do celular vai ser um pouco diferente Mas a lógica é a mesma Você vai vir em configurações Aplicativos Vai procurar o aplicativo que você quer WhatsApp normal ou GB No meu caso eu tô usando o GB Clica nele Aí você vai vir aqui em permissões Certo? E vai ver o que tá negado E outros celulares pode ser aqui Assim, ó, contatos pode ter Isso aqui do lado, entendeu? Só ativa No meu caso Eu tenho que permitir Pronto Tá vendo? É porque aqui Tava negado Ler meus contatos pelo aplicativo Fiz isso Minizo Abre o WhatsApp Veio aqui Em conversas Aqui em cima E atualizo os contatos Espero atualizar Pronto Já apareceu com o nome aqui já Valeu Tchau 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 Tchau